O Amor 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 A toalha que deslizas por tu piel mojada Quero ser tu almohada, tu edredo de seda Vestarte mientras sueñas y verte dormir Quero ser el sol que entra e dá sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Y estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Más allá de este cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Bebida preferida, plato predileto Como y bebo de lo bueno, no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Ese amor que alimenta mi fantasía Mi sueño, mi sueño, mi fiesta es mi alegría Comida sabrosa, perfume y bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Pero el hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida Sorriso bonito Olhar de quem sabe Um pouco da vida Conhece o amor E quem sabe uma dor Guardada, escondida Por experiencia Sabe a diferença De amor e paixão O que é verdadeiro Caso passageiro Ou pura ilusão É jovem bastante Mas não como antes Mas é tão bonita Ela é uma mulher Que sabe o que quer E no amor E no amor acredita Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado É de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Não quero saber Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Não importa a idade A felicidade Chega um dia que vem Se ela vive feliz Ou espera de novo Encontrar outro alguém Se ela se distrai Uma lágrima cai Ao lembrar do passado Ao lembrar do passado Seu olhar distante Vai por um instante Há um tempo dourado Eu toco a maquiagem Cheia de coragem Essa mulher Essa mulher bonita Que já não é menina Mas a todos fascina E a mim me conquista Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Eu toco a maquiagem Cheia de coragem Essa mulher Essa mulher bonita Que já não é menina Mas a todos fascina E a mim me conquista Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Da sua vida Essa música eu fiz Falando Falando Do cara Que toda mulher Gostaria de ter Do cara Que todo homem Gostaria de Ser Na verdade Do cara Que eu Tento ser O cara que pensa em você Toda hora Que conta um segundo Se você demora Que está todo tempo Querendo te ver Porque já não sabe Ficar sem você E no meio da noite Te chama Pra dizer que te ama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você Pelo braço Esbarra em quem for Que interrompa Seus passos Está do seu lado Do que der e vier O herói esperado Por toda mulher Por você Por você Ele encara o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu Esse cara sou eu Cara que ama você Do seu jeito Que depois do amor Você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Te causa calor De manhã você acorda feliz Um sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Quem te faz feliz E quem te adora Quem enxuga seu pranto Quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre Te espera sorrindo Que abre a porta do carro Quando você vem vivo Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado Te olha e te diz Que sentiu sua falta E reclama Ele te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara, na verdade É todo cara que ama verdadeiramente Porque todo cara que ama verdadeiramente Se não é esse cara, tá na linha de ser É, daqui a pouco ele será Esse cara sou eu Quando a gente ama alguém de verdade Esse amor não se esquece O tempo passa, tudo passa, mas no peito O amor permanece E qualquer minuto longe é demais A saudade atormenta Mas qualquer minuto perto é bom demais O amor se aumenta Vivo por ela Ninguém duvida Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Eu nunca imaginei que houvesse no mundo Um amor desse jeito Um amor desse jeito Do tipo que quando se tem Não se sabe Se cabe no peito Mas eu posso dizer que sei o que é ter um amor de verdade E um amor assim E um amor assim eu sei que é pra sempre É pra eternidade Vivo por ela Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Porque ela é tudo Mas dela Mas dela eu nunca me esqueço Por ela esse amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor sem limite É assim nosso amor sem limite O maior e mais forte que existe O maior e mais forte que existe Vivo por ela Ninguém duvida Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama não esquece Quem ama o amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Mas dela eu nunca me esqueço Por ela esse amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor sem limite O maior e mais forte que existe Vivo por ela Ninguém duvida Perquè ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Eu quero ser a tua canção Desde o princípio ao fim Quero rosar em teus labios E ser a tua carmina Ser o jabón que te suaviza O baño que te baña A toalha que deslizas Por tua pele mojada Quero ser a tua almohada Tu edredo de seda Estarte mientras sueñas E verte dormir Quero ser o sol que entra E estar sobre a tua cama Despertarte pouco a pouco Hacerte sonreir E estar no mais suave Toque de tus dedos Entrar no mais íntimo De tus secretos Quero ser a coisa boa Liberada ou prohibida Ser tudo em tua vida Todo o que me queres dar Quero que me lo des Te dou o que um homem entrega A uma mulher Más allá de este cariño Que sempre me das Me imagino tantas cosas Quero sempre mais Mi dulce desayuno É tudo em minha vida Todo o homem que sabe querer Sabe dar e pedir a a mulher O melhor e fazer de esse amor O que come, que bebe Que tanque, que recibe O homem que sabe querer E se apasiona por uma mulher Convierte seu amor em sua vida Comida e bebida Comida e bebida Comida en la justa medida Pero o homem que sabe querer Sabe dar e pedir a a mulher O melhor e fazer de esse amor Que come, que bebe Que tanque, que recibe O homem que sabe querer E se apasiona por uma mulher Convierte seu amor em sua vida Su comida Sorriso bonito Olhar de quem sabe Um pouco da vida Conhece o amor E quem sabe uma dor Guardada, escondida Por experiência Sabe a diferença De amor e paixão O que é verdadeiro Caso passageiro Ou pura ilusão É jovem bastante Mas não como antes Mas é tão bonita Ela é uma mulher Que sabe o que quer E no amor acredita Não quero saber Da sua vida, da sua história Nem do seu passado Pé de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Da sua vida, da sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Não importa a idade A felicidade Chega um dia que vem Se ela vive feliz Ou espera de novo Encontrar outro alguém Se ela se distrai Uma lágrima cai Ao lembrar do passado Seu olhar distante Vai por um instante A um tempo dourado Eu toco a maquiagem Cheia de coragem Essa mulher bonita Que já não é menina Mas a todos fascina E a mim me conquista Não quero saber Não quero saber Da sua vida, da sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Eu toco a maquiagem Cheia de coragem Essa mulher bonita Essa mulher bonita Que já não é menina Mas a todos fascina Mas a todos fascina E a mim me conquista Não quero saber Não quero saber Da sua vida, da sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Mulher de quarenta 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 Essa música eu fiz Falando do cara que toda mulher gostaria de ter Do cara que todo homem gostaria de ser Na verdade, do cara que eu tento ser O cara que pensa em você toda hora Que conta um segundo se você demora Que está todo tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu Cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for que interrompa seus passos Está do seu lado do que der e vier O herói esperado por toda mulher Por você ele encara o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu Cara que ama você do seu jeito Que depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Te causa calor De manhã você do amor De manhã você acorda feliz Um sorriso Um sorriso que diz Um sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo Eu sou o cara certo pra você Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz e que te adora Enxuga seu pranto quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera sorrindo Que abra a porta do carro quando você vem vivo Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado Te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu 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 Esse cara que ama verdadeiramente Se não é esse cara Tá na linha de ser É Daqui a pouco ele será Esse cara sou eu Quando a gente ama alguém de verdade Esse amor não se esquece O tempo passa Passa tudo Passa mais no peito O amor permanece Passa mais no peito Passa mais no peito Ninguém duvida Passa mais no peito Do tipo Do tipo que quando se tem Não se sabe Se cabe no peito Passa mais no peito Passa mais no peito Ninguém duvida Passa mais no peito 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 Que existe Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama não esquece Quem ama o amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Curar esse amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor sem limite O maior e mais forte que existe Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo A minha vida Eu quero ser a tua música Desde o início ao fim Quero rosar em teus lábios E ser a tua carnava Ser o pão que te suaveça O banho que te baña A toalha que desliza Por tua pele mojada Quero ser a tua almohada Tu ebre donde ceda Vestarte mientras sueñas E verte dormir Quero ser el sol que entra E tá sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír E estar en el más suave Toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo De tus secretos Quero ser la cosa buena Liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar Quero que me lo des Te doy todo lo que un hombre Entrega a una mujer Más allá de este cariño Que siempre me das Me imagino tantas cosas Quero siempre más Mi dulce desayuno Mi pastel perfecto Bebida preferida El plato predileto Como y bebo de lo bueno No tengo hora fija De mañana a tarde o noche No hago dieta Ese amor que alimenta Mi fantasía Mi sueño, mi fiesta Es mi alegría Comida sabrosa Perfume y bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Comida y bebida En la justa medida Pero el hombre Que sabe querer Sabe dar Y pedir a la mujer Y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida Sorriso bonito Sorriso bonito Olhar de quem sabe Um pouco da vida Conhece o amor E quem sabe Uma dor Guardada escondida Por experiencia Sabe a diferencia Sabe a diferencia De amor e paixão O que é verdadeiro Caso passageiro Ou pura ilusão É jovem bastante Mas não como antes Mas é tão bonita É jovem bastante Ela é uma mulher Que sabe o que quer E no amor Acredita Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Pé de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Não importa a idade A felicidade Chega um dia que vem Se ela vive feliz Ou espera de novo Encontrar outro alguém Se ela se distrai Uma lágrima cai Ao lembrar do passado Seu olhar distante Vai por um instante A um tempo dourado Eu toco a maquiagem Cheia de coragem Essa mulher bonita Que já não é menina Mas a todos fascina E a mim me conquista Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Mulher de quarenta Eu só quero ser Eu toco a maquiagem Cheia de coragem Essa mulher bonita Que já não é menina Mas a todos fascina E a mim me conquista Não quero saber Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser Eu só quero ser O seu namorado Mulher de quarenta Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Mulher de quarenta 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 Essa música eu fiz Falando do cara que toda mulher gostaria de ter Do cara que todo homem gostaria de ser Na verdade do cara que eu tento ser O cara que pensa em você toda hora Que conta um segundo se você demora Que está todo tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu Cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for que interrompa seus passos Está do seu lado do que der e vier O herói esperado por toda mulher Por você ele encara o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu Cara que ama você do seu jeito Que depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Te causa calor De manhã De manhã você acorda feliz Com um sorriso que diz Esse cara Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Quem te faz feliz e que te adora Quem enxuga seu pranto quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Um cara que sempre te espera sorrindo E abre a porta do carro quando você vem vivo Te beija na boca, te abraça feliz Um apaixonado te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara, na verdade, é todo cara que ama verdadeiramente Porque todo cara que ama verdadeiramente Se não é esse cara, está na linha de ser É, daqui a pouco ele será Esse cara sou eu E é, daqui a pouco ele será Eu vou levar essas torches para você Que você sabe que eu nunca vou descer É Todo mundo se enxuga E todo mundo se enxuga E tudo vai ser bem Eu vou levantar um o som e dizer Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here, but you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back, yo Memories bring back, memories bring back, yo Starlight, you're my starlight, I need you All night, come on, dance with me I'm levitating, you can fly away with me tonight You can fly away with me tonight Baby, let me take you for a ride Yeah, 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 yeah I'm levitating, you can fly away with me tonight You can fly away with me tonight Baby, let me take you for a ride Yeah, 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 yeah You want me, I want you, baby My sugar boo, I'm levitating The milky way, we're renegading Yeah, 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 yeah I got you Moonlight, you're my starlight I need you Essa música eu fiz Falando Do cara que toda mulher gostaria de ter Do cara que todo homem gostaria de ser Na verdade, do cara que eu Tento ser O cara que pensa em você toda hora Que quantos segundos se você demora Que está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for que interrompa seus passos Está do seu lado do que ter e vier O herói esperado por toda mulher Por você ele encara o perigo Seu melhor amigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu Esse cara sou eu Cara que ama você do seu jeito Que depois do amor Que depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos Te acaricia os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Te causa calor De manhã você do amor De manhã você acorda feliz Com um sorriso que diz Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz e que te adora Quem enxuga seu pranto Quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Cara que sempre te espera sorrindo E abra a porta do carro Quando você vem vindo Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Na verdade É todo cara que ama verdadeiramente Porque todo cara que ama verdadeiramente Se não é esse cara Tá na linha de ser É Daqui a pouco ele será Esse cara sou eu Essa é a Kill Lake Sim Essa é a Kill Lake Essa é a Kill Lake